Olá pessoal, esse aqui é o refil para rodo mágico, ele é universal, ele é com caixa e quatro furos e ele serve para todos os modelos de rodo, de 27 e 28 centímetros, a mesma coisa, só que ele vai expandir, independente da marca, ele mede 27 centímetros. Muito obrigado! Obrigado!